O melhor jogo de todos os tempos, pelo menos é o que muita gente diz de Legend of Zelda Ocarina of Time Mas por que essas pessoas acham isso desse game? Você sabia que no início do seu desenvolvimento, só haviam 3 pessoas trabalhando nesse jogo? E que ele era tratado com um certo desdém? Legend of Zelda Ocarina of Time era pra ser um jogo em primeira pessoa E estava sendo planejado pro 64DD Aquele acessório que aumentava o poder do Nintendo 64 através de disquetes E mais, ideias descartadas de Super Mario 64 foram reutilizadas para criar The Legend of Zelda Ocarina of Time Você quer um exemplo? A égua de Link, Epona Inicialmente era pra ser um meio de transporte de Mario Um dos jogos que mais demorou pra ser finalizado E teve mudanças a todo instante O gênio Shigeru Miyamoto incluiu o Link criança pouco antes do jogo ficar pronto Olha só que doideira E nós, eu e você, vamos descobrir tudo isso juntos com detalhes E vai ser agora, no vídeo de hoje Então Bora! A equipe The Legend of Zelda Ocarina of Time é um dos maiores sucessos do mundo dos videogames O jogo marcou uma geração E no vídeo de hoje vamos juntos, eu e você Fazer como Link uma viagem no tempo Diretamente para a época em que esse jogo épico estava sendo criado Quando a equipe de desenvolvimento era bem pequena Formada por três pessoas Jin Ikeda Tori Ozawa E Yoshiaki Koizumi Apesar de ser um Legend of Zelda O game era encarado como mais um jogo Como tantos outros Porém, com o passar do tempo O game foi crescendo E envolveu quase toda a empresa No final, havia mais de 100 pessoas trabalhando no game Tudo muito desorganizado, pode-se dizer assim Porque apesar das funções fixas Os membros da equipe exerciam diversas tarefas Por causa disso O desenvolvimento de Ocarina of Time Serviu para que muitos funcionários Descobrissem suas verdadeiras aptidões E se encontrassem dentro da Nintendo Além de Miyamoto O maior e mais famoso nome por trás da série Zelda Quem se destacou como diretor Também foi Eide Aonuma Que projetou seis dungeons E trabalhou na maioria dos inimigos A importância de Mario 64 Para Ocarina of Time Com a chegada da quinta geração de videogames Muitos games tiveram que fazer a passagem Dos gráficos pixelados em 2D Para os polígonos em 3D Foi o caso de Mario Em Super Mario 64 Até então, o jogo que havia tido o melhor resultado Numa época em que produzir games em 3D Era uma novidade A equipe de Super Mario 64 Estava fazendo um trabalho invejável E estava ficando tão bom Mas tão bom Que a Nintendo pretendia Fazer pelo menos um Legend of Zelda Para cada console Resolveu reaproveitar a equipe Para a criação de um Legend of Zelda 3D Um grande número de funcionários Foram realocados Para formarem a equipe de Ocarina of Time E é por isso que os dois jogos Têm muitas características em comum É possível dizer que Super Mario 64 É uma espécie de esboço de Ocarina of Time Enquanto faziam o jogo do Mario Os desenvolvedores já planejavam a criação de um novo game E tiveram várias ideias As quais anotaram para usar depois Por exemplo A movimentação de Link Foi inspirada em Mario E ele até podia pular Essa última função No entanto Foi modificada Antes ele podia pular Se o jogador apertasse um botão Mas tiveram uma complicação E os saltos passaram a ser automáticos Uma característica que perdura na série Até hoje Já Epona A fiel égua de Link Seria um meio de transporte Para o mundo aberto de Mario 64 Isso mesmo Epona Seria a égua de Mario No entanto Iriam deixar ela de lado Até que o mestre Shigeru Miyamoto Diretor dos dois jogos Decidiu incluí-la Como a égua de Link E fala a verdade Foi uma ótima decisão Aliás Precisamos fazer uma pausa Para falar de Epona Cujo nome vem da divindade dos cavalos E da fertilidade da mitologia celta Influenciado pela cultura do velho oeste Shigeru Miyamoto amava cavalos E criou a feição pela égua O que deixou mais natural O desenvolvimento dessa personagem Entre aspas Tão marcante O diretor já tinha na cabeça A cena de Epona saltando pelo precipício Aquela da ponte quebrada Uma ideia bem cinematográfica E dramática Não é mesmo? Para deixar o fato de Link Cavalgar com a égua mais divertido Ocorreu a ideia da cenoura Para que ela corresse mais rápido Além dos pulos automáticos Miyamoto tinha a ideia ainda De fazer batalhas de espadas Sobre cavalos Mas infelizmente não deu certo Por isso Link se limita A apenas atirar flechas Essa ideia de lutar com espadas Em cima de um cavalo Só foi dar certo no jogo The Legend of Zelda Twilight Princess De Gamecube Que saiu em 2006 Link conseguiu Epona Após vencer o fazendeiro Em uma corrida de cavalos E é trancafiado no rancho O protagonista No entanto Escapa ao pular o cercado Miyamoto pensou em fazer Algo mais dramático Na cutscene Onde o fazendeiro Iria se irritar E pôr fogo no rancho A ideia foi deixada de lado Porque a fazenda Precisava continuar inteira Caso Link voltasse para lá Originalmente Ocarina of Time Havia sido imaginado Para o Nintendo 64DD Um periférico que permitia O uso de discos magnéticos Com maior capacidade De armazenamento Porém o 64DD Não teve sucesso E sequer chegou a sair Aqui do Japão E as aventuras de Link Tiveram que voltar Ao cartucho do Nintendo 64 Porém o mestre Miyamoto Estava com ideias ambiciosas Que supostamente Só seriam possíveis Com o 64DD Ele pretendia fazer coisas Como manter as pegadas De Link gravadas no solo E manter as placas cortadas Até o final do jogo Com essa mudança Para o Nintendo 64 A equipe se preocupava Com as restrições De armazenamento De dados do cartucho E se tudo desse errado Planejavam fazer com que o game Seguisse uma estrutura Igual a de Mario 64 Link ficaria restrito Ao castelo de Ganondorf E acessaria as demais áreas Por um portal Como as pinturas Que Mario usa em Mario 64 Em Ocarina of Time Dá para perceber Essa influência Na batalha com o sósia De Ganondorf Em que ele cavalga Através de pinturas Os programadores Também incluíram Easter Eggs Para relacionar Um universo ao outro Quando Link Entra no castelo De Hyrule Ele consegue ver Em uma das janelas Quadros que fazem Referência a Mario A placa na entrada Da Dodongos Cavern Também é usada Para entre aspas Trollar Em Mario 64 Quando faz o jogador Acreditar Que poderia liberar Luigi Caso pegasse Todas as moedas Outra característica Em comum É que ambos os jogos Foram produzidos Pela Nintendo Entertainment Analysis And Development Principal divisão De jogos eletrônicos Dentro da Nintendo Liderada por Miyamoto E Takashi Tezuka Mas por que criaram Na'Vi? Antes de Ocarina of Time Miyamoto já estava Com a ideia De fazer um outro Zelda em 3D É verdade que Zelda 2 The Adventures of Link É um jogo Que divide opiniões Mas na quarta geração De videogames A geração Do Super Nintendo Miyamoto E Koizumi Estavam elaborando Uma versão Poligonal Desse game Isso mesmo Mas como nós sabemos A experimentação Acabou não vendo A luz do dia Koizumi Porém Gostou bastante Do sistema de combate Com espada De Zelda 2 E quando integrou A equipe De Ocarina of Time Trouxe suas inspirações Do game Criando uma versão Mais complexa Do sistema de batalha E o resultado The Legend of Zelda Ocarina of Time Teve mais ação Que os anteriores A equipe de desenvolvimento Queria fazer lutas Com espadas Ao estilo Shambara Um tipo cinematográfico E teatral japonês Que trata sobre Batalhas de sabre Contudo No plano 3D Isso ficava difícil A solução De Miyamoto Foi fazer um Zelda Em primeira pessoa E na hora Dos combates O jogo teria Uma visão lateral Ao estilo Zelda 2 Contudo A ideia Não foi pra frente Porque o mestre Miyamoto Ao ver os desenhos De Link Pensou que seria Um desperdício Fazer com que Um personagem Tão bem feito Aparecesse tão pouco Então ficou decidido Que seria em terceira pessoa Mesmo Decisão Mais do que acertada Isso porém Trazia um problema Para a equipe Em terceira pessoa Ficava difícil Sincronizar os eixos De Link Com os inimigos O que tornava Impossível Fazer as lutas De espadas Como planejadas A solução Que encontraram Revolucionou O mundo dos games E veio de repente Como todas as boas ideias Em um dia Que a equipe de desenvolvimento Foi ao parque Para tentar ter inspirações E resolver esse problema Era verão E por causa do calor japonês Eles tiveram que se refugiar Numa barraca Onde acontecia Uma encenação De luta Entre ninjas De repente Em um determinado momento Um dos ninjas Usou sua Kusarigama Uma espécie de foice Presa a uma corrente Para prender o outro ninja E girar ao seu redor Então veio a inspiração Link ficaria preso Ao inimigo E giraria em torno dele De forma a desferir O jump attack Assim surgiu O Z-targeting Ainda no parque Decidiram deixar os inimigos Em modo de espera Quando o jogador Foca o Z-targeting Em um deles Inicialmente Para marcar os oponentes Escolheram colocar Um triângulo Em cima dele Mas a ideia mudou E assim foi criada A famosíssima fada nave Ela iria mostrar O inimigo Que está sendo enfocado A fada acabou Conquistando a todos E ganhou personalidade E história Há algum tempo O antigo presidente Da Nintendo O saudoso Satoru Iwata Fez uma série De entrevistas Com colegas Para entender O processo criativo Por trás dos games Mais famosos Da empresa Em entrevista a ele Koizumi afirmou Que normalmente A fada seria feita Em formato de uma mulher Mas isso não foi possível Com o Nintendo 64 E por isso Nave era apenas Uma bola de luz Com asas Koizumi a chamou De Fairy Navigation System E ao mostrá-la A Ozawa Ele imediatamente Respondeu Que ela deveria Se chamar Nave De Navigation Uma curiosidade É que aqui no Japão Não falamos GPS E sim Nave O que caiu direitinho Pois essa é mesmo A função da personagem Nave A partir daí As ideias começaram A surgir Uma atrás da outra E decidiram por fim Que Nave poderia falar E seria um guia importante Na história Na entrevista Koizumi e Ozawa Afirmaram que Em lugares como A Kokiri Forest O processador Do Nintendo 64 Não conseguia carregar Tantos personagens Por isso Cada habitante Do local Tinha sua fada Assim O jogador Poderia vê-los De longe Apenas pelas fadas E a imagem Do personagem Não precisaria Ser carregada Sempre A inserção Do Link Criança No início Ocarina of Time Não seria dividido Entre Link adulto E Link criança Você não acredita? Eu vou explicar Nessa mesma entrevista Koizumi e Ozawa Deixaram claro Que antes Só havia o Link adulto De forma a se encaixar Melhor nas lutas De espada Com uma forma De criança A espada seria Pequena E seu alcance Curto Ele estaria em desvantagem Contra inimigos grandes E não dava pra tornar Os inimigos menores No meio do desenvolvimento No entanto Miyamoto Juntamente com outros Membros da equipe Decidiram que seria legal Ver um Link Pequeno E engraçado Todos decidiram Então trabalhar nisso Porém Isso mudaria a história De forma drástica Como ter duas formas A de criança E de adulto No mesmo jogo A ideia foi de ir Para o futuro Sete anos mais tarde Quando ele tira A Master Sword Do pedestal E regressando depois A sua infância Quando a devolve Viajando para trás E para frente No tempo Em um instante Para eles O mais impressionante Foi que uma alteração Grande dessas Não fez com que O projeto inteiro Que já estava em desenvolvimento Há dois anos Quando essa ideia Surgiu Desmoronasse Na verdade Encaixou-se bem Na história A criação Do jovem Link Tornou necessária A criação De outros personagens Como Kaepora Gaibora Aquela coruja Que fala muito E crianças Como Saria E Marlon Além disso A ligação De Ganondorf Com Link Desde a infância Também foi pensada Como o jovem Link Não estava em Ocarina of Time Foi necessário Que a equipe Trabalhasse de novo Em muitas dungeons Que já estavam prontas As imagens Da versão beta De Ocarina of Time Mostram um Link Adulto Na Dodongos Cavern Ou ao lado Da grande Deku Tree Ainda de boca fechada O que nos leva A crer Que quem iria Entrar lá Seria o Link Adulto Há imagens Do Link Adulto Em Jabu's Belly Tudo isso Teve que ser Trocado Para o Link Criança Minigame De pescaria Algo que é Marcante Em Ocarina of Time É o joguinho De pesca O minigame Chegou a ganhar Atualizações Em jogos Posteriores Como em Two Light Princess Em entrevista Morita O designer Dos chefões Afirma que a ideia Para a pescaria Nasceu em Lake Hylia Onde fica o templo Da água Cujo chefe É Morpha Ele estava Descontraidamente Vendo a piscina Onde Morpha Surge E por puro divertimento Como modelo De peixe Improvisando uma vara De pescar Fez daquele Um lugar de jogo De pescaria Não demorou muito Para o resto dos desenvolvedores Descobrirem a procrastinação E o designer Pôde incluir Seu minigame No jogo Que acabou Virando uma marca A equipe de criação Dos campos De Hyrule Inventou uma porta Em alto relevo Do Lake Hylia Para ser a entrada Do jogo De pescaria Que usa os mesmos Sons das batalhas Porque Morita Colocou sem pedir permissão Um dos maiores cenários Feitos no Nintendo 64 Hyrule Field Aquele imenso campo verde Foi criado para que Link Pudesse cavalgar A equipe ficou impressionada Quando Miyanaga Outro designer do jogo Projetou a Hyrule Field Porque o cenário Foi um dos maiores Já feitos no Nintendo 64 Para preencher os espaços Os desenvolvedores Incluíram inimigos E vários buracos Escondendo tesouros Shigeru Miyamoto Desacreditava que um cenário Tão grande Fosse funcionar No Nintendo 64 Daí aquela ideia Que já falei aqui De fazer Ocarina of Time Como Mario 64 Em que Link Poderia viajar De um cenário Para outro Através de portais Além de ter Um dos maiores cenários Do Nintendo 64 Ocarina of Time Trouxe o primeiro mundo Aberto em 3D Bem sucedido Da história Nada estava inacessível Ao jogador Que podia explorar Todo o mapa Aliás Foi a primeira vez Também Que se usou um sistema Baseado na rotação Do dia e da noite Isso foi inspirado Na mudança de dia Que há no jogo Castlevania 2 Simon's Quest Que saiu para o Nintendinho Em 1987 Os inimigos Os inimigos Deram muito trabalho Porque o jogo Era épico Portanto Os antagonistas Deveriam ser Icônicos E marcantes Os designers Trabalharam juntos Na criação De alguns personagens De forma Que o resultado Final Era uma mistura Da criatividade De várias pessoas A aparência Era construída A partir do que Os roteiristas Queriam E da função Que o personagem Teria no jogo Os chefes Foram criados Em sua maioria Por Takizawa E Morita Normalmente A Onuma Entregava para eles Um rascunho Do que queriam Mas os dois Com a sua genialidade Alteravam Completamente O esboço E faziam O que queriam E o que tinham Na cabeça A experiência Com Star Fox 64 Ajudou na concepção Dos chefes Como Volvagem É do templo De fogo Itens Cutscens E música Algo que tem Muito em Ocarina of Time É a quantidade De itens No entanto Mesmo que o número Total de itens Fosse pré-determinado Desde o início Eles iam sendo criados Sem obedecer Uma ordem Às vezes A Onuma Era obrigado A refazer Uma missão Porque a equipe Havia desenvolvido Um novo item As partes Acabaram sendo Programadas Sem um controle E mesmo no final Muita coisa Teve que ser trocada Principalmente A distribuição De itens Pelo game Shigeru Miyamoto Era uma das principais Pessoas responsáveis Por adicionar Mais coisas Quando tudo Já estava Supostamente Concluído Só ver o que ele fez Com o Link Criança Tendo a ideia De colocar ele Dois anos Depois do início Do seu desenvolvimento As cutscenes De Ocarina of Time Eram importantes Para explicar as coisas Mas elas sofreram Com mudanças No roteiro E dessa forma A equipe escolheu Usar animações Renderizadas Em tempo real Principalmente Porque CGs Eram difíceis De fazer E ocupavam Muito espaço No cartucho De Nintendo 64 Assim ficava Mais fácil Alterar as animações Caso Miyamoto Escolhesse fazer Alguma mudança De última hora Algo muito marcante No game É sua trilha sonora Zelda's Lulabye Epona Song Saria Song Entre tantas outras São músicas clássicas E foram compostas Pela lenda Koji Kondo Que compôs músicas Para as séries Mario Zelda Star Fox E Pikmin Em uma entrevista Ele revelou Que dentre todos os jogos Da série Legend of Zelda A trilha sonora De Ocarina of Time É a que ele mais gosta O Nintendo 64 Tinha dificuldade Com músicas Comparadas ao Playstation O seu maior rival Da época Que rodava CDs Mas isso não foi um problema Para Koji Kondo Que em Ocarina of Time Compôs uma das trilhas sonoras Mais memoráveis Dos games Lançamento e sucesso Com tudo pronto Depois de um ano De atraso The Legend of Zelda Ocarina of Time Foi lançado No dia 23 de novembro De 1998 Trazendo uma verdadeira Revolução Para o mundo dos games Muita gente classifica O jogo Como o maior De todos os tempos Na época A Nintendo Precisava de um lançamento Desses Para se colocar Novamente em evidência Porque o primeiro Playstation Estava vendendo Como água E as principais Soft Houses Estavam fazendo jogos Para ele A Nintendo Só conseguia se salvar Com jogos produzidos Por ela mesma Como Super Mario 64 Ou Mario Kart 64 No ano anterior O sucesso Digikong Racing Havia sido responsável Por salvar a empresa Se não fosse por esse jogo A empresa ia ficar no vermelho Era para The Legend of Zelda Ocarina of Time Ter saído nessa época Mas Shigeru Miyamoto Quis esperar Pois ele sabia Que Ocarina of Time Seria um sucesso Na época A Nintendo resolveu Inovar E fez algo inédito Que hoje É algo comum Os jogadores Poderiam comprar o game Antes de ser Lançado Em troca disso Dava um prêmio especial Quem comprasse Nessa pré-venda Ganharia um cartucho Dourado A ideia Foi um sucesso Em poucas semanas A primeira leva De cartuchos De ouro Se esgotou E assim foi criada A pré-venda Que atualmente É uma prática comercial Utilizada não só em games Mas em filmes Livros E em qualquer outra Produção cultural Na primeira semana De lançamento Ocarina of Time Vendeu 2 milhões E 500 mil Cópias Foram mais de 8 milhões De cartuchos Vendidos Globalmente Tá bom O que mais? O jogo Tinha um conteúdo Revolucionário E recebeu De várias mídias Notas perfeitas Que o sustentam Até hoje No topo Dos principais sites Como Metacritic Por exemplo O game Foi aclamado Pela crítica E figura Na lista Dos melhores E mais influentes Jogos De todos os tempos O jogo Foi republicado Pela Nintendo Várias vezes Em 2002 Ganhou uma versão Master Quest Para o Gamecube Em 2011 Ganhou um remake Para a Nintendo 3DS É fato Que Ocarina of Time É um dos jogos Com desenvolvimento Mais bagunçado Que era planejado Para um periférico Que não deu certo E que o jogo Recomeçou do zero Pelo menos Duas vezes Mas com certeza Toda essa confusão Valeu a pena Pois realmente Esse é um jogo Que faz jus Ao seu nome É um jogo Legendário E é claro Que eu estou falando De Legend of Zelda Ocarina of Time The Legend of Zelda Ocarina of Time É um dos jogos Mais fáceis De se encontrar Do Nintendo 64 Vendeu demais Isso aqui Eu sou suspeito Para falar Porque eu gosto Bastante dessa arte Japonesa aqui Na contra capa Você vê O Link adulto O Link criança Algumas cenas De gameplay E a Ocarina Aqui do lado O manual É todo colorido E as ilustrações Já valem Se você não entende Japonês Nem precisa Só ficar folhando Essas ilustrações São demais Olha que espetáculo Essa ilustração Que tem Na parte de trás Para não ficar Passando por cima Eu separei Uma ilustração Só para você ver O nível de qualidade Que tem Nesse manual Nas ilustrações Mostra para que serve Cada item E como utilizar Os golpes É um dos manuais Mais bonitos Que eu já vi E fora o manual Vem um monte De papéis E eu vou mostrar Para vocês Cada um deles Porque tem Muitas curiosidades Esse aqui É o famoso Cartão resposta O verso Até aí Nada de mais Esses papéis Aqui também São famosos Tanto no Super Nintendo Quanto no Nintendo 64 Viam esses papéis Verde e rosa Esse verde É um agradecimento Por ter comprado Um produto Do Nintendo 64 E esse rosa aqui Tem uns endereços De assistência técnica Talvez essas lojas Ainda existam Também vem um flyer Promocional De Legend of Zelda Link's Awakening DX Do Game Boy Color Aqui o verso Para vocês E para fechar Veio esse mini poster Com o controle Do Nintendo 64 E suas funções Mas dentro dele No verso Vou mostrar para vocês Aqui é para você escrever As sequências Da música Que você faz Com a ocarina Vocês podem ver Que ela não está Preenchida E os adesivos Estão aqui Também não foram Utilizados Todas as cópias Que eu tenho aqui Tem esses adesivos Estão todos Desse jeito Intactos Se fosse na minha época Eu já tinha usado Isso aqui há muito tempo E finalmente O cartucho Eu percebo algo Bem interessante Nesse cartucho Ele é um pouquinho Mais pesado Cerca de uns 20% Mais pesado Que um cartucho Comum de Nintendo 64 Eu tenho um carinho Muito grande Por esse jogo Vocês sabem Eu não tinha Nintendo 64 Eu tinha um Playstation Em casa Mas em 1999 Eu trabalhava Numa filial Da Pro Games No bairro da Penha Na zona leste De São Paulo E Legend of Zelda Ocarina of Time Foi um jogo Que eu joguei Na locadora E vi os outros Jogarem também Pois vira e mexe Alguém alugava Esse game Por hora E quase sempre Eram as mesmas pessoas E por causa disso A gente ia trocando Informações E meio que nós Zeramos o jogo juntos Eu e os frequentadores Da locadora Foi um dos primeiros Cooperativos offline Se eu posso dizer assim Eu não me lembro De nenhum outro jogo Que teve essa interação Essa cooperação E sinceramente Acho muito difícil Que algo parecido Volte a acontecer Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Legend of Zelda Ocarina of Time Que pra mim Vitorisui É o melhor jogo De todos os tempos E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí Nos comentários Epona O nome da égua De Link Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitorisui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitorisui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais